A coisa é violenta, você vê ele falando, não tem visão, embora seja bem, embora seja bem Olha isso É violenta a coisa E é uma lâmina tipo A lâmina dela não é grande, enorme, que a gente representa, que é um disco enorme Essa aqui é diferente Essa aqui é um disco de uma cortadeira comum, só que é muito afiado Bom, tem diversos modelos também Violenta coisa, olha isso Abraça Crava A lâmina vem por baixo, corta, olha lá Tomba E já, o rolete já Já corta nas medidas certas Olha o rolete Incrível, incrível Muito interessante Muita tecnologia Olha aquilo Aqui tem esta máquina trabalhando aqui Lá na frente tem outra Só cortando Derrubando a mata Olha isso E assim vai o domingão dos caras Rolê Rural de hoje Mascando No que se Corta uma floresta em poucos minutos Se inscreva no meu canal Comente Acione o sininho Para receber mais vídeos como esse É isso Tá bom Tchau Tá bom Tchau 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 Tchau